Música Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Estou em Vitória e aqui nos arredores da cidade acabo de ouvir um dos mais tenebrosos depoimentos, talvez uma das confissões mais fortes, mais dramáticas da história recente do Brasil. Cláudio Guerra, ex-delegado do DOPS, participou ativamente na repressão, no extermínio, na matança, não fez tortura, mas ele atribui a ele mais de 20 mortes. Ele contou a sangue frio, a sua revelação, seu encontro com Deus e a vontade que ele tem de ajudar a buscar a verdade. Essa é uma história que a imprensa, quando saiu o livro Memórias de uma Guerra Suja, a imprensa levantou, mas não teve coragem de tocar. E se a imprensa não levantar, essa história pode acabar mal. E se a imprensa não levantar, essa história pode acabar mal.